Em Patos de Minas, policiais penais encontraram maconha em um pote de creme que seria entregue a um preso. Ana Paula Lemos, explica pra gente, mas é muito ousadia. Pois é, Mônica, essa apreensão aconteceu durante uma revista que é feita nas mercadorias que chegam por correio para os detentos do presídio Sebastião Satiro aqui em Patos de Minas. Os traficantes desmontaram essa vasilha plástica de creme e esconderam a droga em uma espécie de fundo falso. Em nota, a polícia penal ressalta que, abre aspas, tudo que entra ou sai do presídio passa por revista minuciosa que objetiva a prevenção e combate ao crime na busca de garantir maior eficácia na segurança pública e paz social. Fecha aspas, ainda bem, né, Mônica? E a polícia identificou quem é o detento que receberia essa mercadoria e a droga foi apreendida e encaminhada para os procedimentos policiais, Mônica. Muito obrigada. Viu, Ana Paula, trazendo essa informação pra gente.